Com os recursos atuais, muito tem sido feito quando o assunto é a preservação dos games. Existe, por exemplo, um grupo que disponibilizou mais de 700 demos e betas de jogos de Playstation 2. E mesmo quando os games na busca não são necessariamente clássicos absolutos, há um interessante esforço da comunidade em oferecer todos os games possíveis para quem quer conhecer a história dos videogames. Desta vez, o game que foi encontrado nos leva de volta aos anos 90, com um videogame bem peculiar, o Atari Jaguar. O console da companhia, que outrora era líder da indústria dos videogames, era confuso desde suas especificações, onde jurava ter 64 bits. Mas na verdade possuía dois processadores de 32 bits trabalhando em conjunto. Foi um videogame que mesmo com alguns games interessantes, pouco fez para combater Sega e Nintendo, acabando por deixá-lo não só encostado nas prateleiras. Como fazendo o Atari desistir, de vez, do mercado de consoles. Como o Atari Jaguar não foi um console muito vendido, faz sentido que existam muitos jogos desconhecidos lançados para ele, para a maioria dos jogadores. Mas um em especial. Não era conhecido por quase ninguém, por não possuir muitas cópias disponíveis, e nenhum marrom para ser jogado em emuladores. Trata-se de Spester II, que foi descoberto em um leilão em 2001, e que se trata de um simples game de corrida arcade, mas que poderia ser jogado em um gabinete com assento físico, que se moveria junto com o carro. O game, apesar de desenvolvido para o Jaguar, não tinha a prateleira das lojas como destino, sendo um gabinete de carro infantil, que seria disponibilizado em mercados e shoppings. A carozel desenvolvedora do game, preferiu licenciar o Jaguar a criar uma placa de arcade própria, por facilidades de desenvolvimento. Spester II foi concluído, de acordo com uma pessoa que trabalhou no game, no final de 1995, mas também diz que não tem certeza se o game foi realmente lançado. E os poucos cartuchos, mesmo sendo descobertos em 2001, nunca foram transformados em ROM, para a preservação do game. O site Game Alexandria, que não apenas disponibilizou a ROM, como também trouxe a história completa do projeto. Diz que cópias do cartucho são encontradas em sites especializados em Atari, por preços de 350 dólares. Mesmo que Spester II não seja um clássico do Atari Jaguar, é mais um capítulo da história dos games que enfim foi melhor explicada, que nos leva a tempos bem diferentes do mundo dos games. E você poderá experimentar este capítulo da história, baixando a ROM, e sabendo mais do game em nosso site. Os links estão na descrição. E você poderá experimentar este capítulo da história, baixando a ROM, e sabendo mais a ROM, e sabendo mais do game em nosso site. E você poderá experimentar este capítulo da história, baixando a ROM, e sabendo mais E você poderá experimentar este capítulo da história.